Ema, você tá lançando demais que eu sou, Ema E a coisa mais linda que eu já me passava Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que estou tão tão triste? Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não exumina Tão defensa sozinha Você é zobe, esse que poder não faça Um doce, um inocente, se te engoça Eu fico mais fluido por causa da luz Um doce, um inocente, se te engoça Um doce, um inocente, se te engoça Um doce, um inocente, se te engoça Um doce, um inocente Um doce, um inocente, se te engoça 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 Um doce, um inocente, se te engo vuelta Música Ah, não é só que existe Não é só que pode ser o meu filho